e o canal e hoje eu estou no prédio do tácio viu porque eu decidi vir trolar ele olha só o que eu vou trolar falando que eu vou morar na casa dele olha só acho que ele vai ficar bem tipo eu tô se enfiando na minha casa sua folgada pois é a gente é amigo então eu tô aqui dentro e vamos ver como que ele vai agir opa abriu teu elevador mas vamos que eu já cheguei aqui tô aqui na casa dele vou tocar a campaninha e vou me preparar deixa ele pensando que é sério eu vou entrar primeiro vou posicionar o celular ali e vou na verdade é muito melhor eu vou falar pra ele eu vou gravar porque eu vou fazer um blog pra vocês ficarem na minha casa nova que é a casa dele é isso aí eu sigo gravando pra vocês vamos lá Oi Pitbull Oi e aí tudo bom como que você tá ai então preciso te contar a gente pode conversar Boa entra aí eu entrei gravando até tá mas eu já te explico tô começando com os projetinhos no canal né você não liga não então Fê vim de mala e cuia nossa eu gosto muito do seu apartamento né gostoso né é bonito né nossa vai ser muito bom ficar aqui vai ficar aqui Boa então eu vim com mala e cuia vou até me alojar aqui senta ai senta ai ai sabe o que é porque eu vou ficar aqui na minha casa assim está lá nos parentes sabe meu primo é meio folgado chegou do nada assim semana passada lá tá ficando ele é meio espaçoso pegou o espaço da casa hoje minha tia chegou também então tô me sentindo meio sufocada Boa então eu falei ah eu vou vim pra cá e eu vou ficar na minha casa porque não você mora sozinho a gente é muito amigo você fala que eu sou sua melhor amiga porque não onde cabe você cabia ou não cabe não Aham aí eu falei ah vou vim pra cá já vim de mala e cuia ó e como eu comecei agora gravar pro canal eu já vou gravar porque eu falei vou fazer um vlog na minha casa nova que na verdade é a casa do Táspio mas eu vou morar aqui você não se importa né Não não posso ficar mesmo? Boa ai obrigada obrigada mesmo eu sabia que você ia deixar a gente ainda tão bem né Ah só tem uma coisa que eu tenho que te falar eu não cozinho sabe eu sei que eu sou mulher tem todo esse estereótipo todo mas eu não cozinho então você tem duas opções ou você cozinha pra gente ou você compra compra umas comidas você ganha muito mais que eu você pode comprar Tá querendo que eu te dou comidinha né Bruna é eu quero verdade eu quero até me instalar eu posso tipo ah eu já conheço sua casa né mas já que eu vou gravar o vlog eu vou até dar uma filmadinha esse é seu quarto né que você grava que eu sei aqui é um canto que é só seu eu vou respeitar vou trazer minhas coisas pro seu quarto vou deixar aqui ai obrigado pela luz trouxe minha mala depois eu busco mais coisas sabe Tá no meu quarto é então na verdade eu acho que eu já vou até tipo assim abrir a mala e eu vou tirar as coisas que eu não preciso arrumar né se eu tenho toque se eu não arrumar Ui isso me ajuda com meu vlog cadê cadê o próximo aqui sabe nem abrir a mala imagina morar sozinha comigo vou morar com você ó eu já trouxe umas coisas só que eu já vou tirar e guardar porque o que que você faz você tira as suas e aí você coloca já na mala eu já te empresto a minha mala você coloca as suas aqui E aí você vai pro outro quarto aqui tem três quartos como um cavaleiro você cede o seu quarto pra mim né porque esse é mais espaçoso eu gosto tanto do seu quarto não tem problema né É tipo assim arrumar tudo sabe Aham Não tem problema né filho Não Eu posso ficar no seu quarto não posso? Pode Ai que bom que bom nossa que bom Ai eu vou amar ficar aqui Ah sua cabeça é mais macia A ideia é como a gente vai fazer dormir junto? Aham Coloca uns travesseiros no meio Dormo de um lado e você do outro Ah você vai continuar aqui? Não Eu achei que você ia pro quarto de visita Por isso que eu falei Eu te cedo a mala Você põe as roupas aqui Aí você faz a sua mudancinha pro outro quarto E aí eu fico aqui Tá então eu pago o apartamento tudo E vou te dar o quarto É Porque você cava nele né Ai eu sei que você gosta Não pode vir Deixa eu ficar com esse ou esse Pode ir pro outro Tem tantos aqui Tem dois só É mas aquele lá Você sempre tá lá mesmo Você sempre tá lá Olha que maravilha Eu vou ficar nesse quarto Olha que quartão Pode né Pode Ai que bom Ai sabia que eu tô com fome? Já vou me instalar Aí tem um banheiro aqui Deixa eu ver o que que tem aqui Aí tem uns produtos aqui de homem Depois você tira e leva pro outro banheiro As espolas de dente tem Uma de cada mulher Como eu vou fazer pra trazer mulher pra cá Bruna? Ah Você fica com elas no outro quarto Não tem problema A gente é amigo né Eu não ligo não Elas não me acordando de manhã Porque elas preferem usar esse banheiro Claro Contanto que não seja a hora Que eu tiver tipo tomando banho Assim Secando o cabelo Não tem problema Tá Eu sou muito de boa com esse espaço É É não é É Ai que bom Ai vai ser tão legal a gente morar junto Não vai Eu vou tomar sua cama Desculpa É Ah mas não tem problema A casa é sua Você pode usar Você pode deitar quando não tiver Então tá É Eu posso ficar aqui mesmo? Pode Ai que bom Já tô me apossando aqui do espaço da casa Esse aqui não Aqui é seu cantinho da live né Tem seu nome ali Não Eu moro lá mesmo então Você mora lá não é? Eu tô tranquilo Ai vamos assistir alguma coisa na sua TV? Vamos O que você quer assistir? Ah eu não sei Você tem TV a cabo né? TV a cabo? É Só tem Netflix aqui Vixe Ah tudo bem Aí a gente instala depois Eu vou pedir pra você Onde está o controle? Acho controle A casa é sua né? A casa é minha né Fê? Você sabe onde estão as coisas né? A casa é minha mas eu mudei agora A casa é minha A casa é sua É Não tá É que você entende né Fê? A minha não tá Então assim Legal de ficar agora Sabe? É um tempinho assim É E eu acho que já que a gente se dá bem Vai ser legal você morar junto Claro pô Não é? Você já morou junto com outra mulher? Não Então olha que experiência foda A gente mora junto é isso então É De vídeo apartamento De vídeo apartamento Você compra comida pra mim Deixou Eu só não sou muito boa Ah é verdade Eu não sou muito boa tipo lavando as coisas Sem lavar louça Eu sei lavar louça É Mas eu não sei lavar roupa Tipo assim Você lava Eu lavo as suas roupas Você lava a minha roupa? Você jura? Lavo claro Você tá me zoando? Não tô falando sério Sério? Gente Nossa Bom agora eu tenho que falar uma coisa pra ele Eu estou te trolando tá? É mesmo? Eu tô te trolando Você acha que eu tenho coragem de sair de casa? Pô Não tem Mas eu decidi falar agora pra ele Porque ele tá sendo tão bonzinho Mas não bonzinho Se quiser pode morar Se você tá tendo problema Gente o que que é isso? Tipo ele deixou eu ficar aqui Vai comprar minha comida Foi pra lavar minha roupa Claro pô Você tá me sacanagem comigo Você é mesmo lavar roupa? Claro Você deu teu quarto pra mim Claro pô Jura que você dá o quarto mesmo? Tem que agradar as visitas né? Ah é? Por um dia né? Dois É Uma semaninha Duas Aí vem a folgada ficar o mês né? A temporada Demorada Precisa pode ficar pô Agora eu já sei pra onde fica Tá vendo? Se der pela na minha casa Eu vou vir pra cá É isso É por isso que eu gravei ó Tá rolando ele gente Não tenho coragem de sair da minha casa Gosto muito da minha família Às vezes o pessoal é meio doido mesmo Mas eu gosto muito deles Mas a gente é amigo né Fê? Por isso que eu tive intimidade de te pedir isso Você é foda Bruninha Você também Fê Precisa pode ficar na minha casa também tá? Demorou Ó Agora eu vou instalar ele em casa É isso Vou fazer uma janta Pra agradecer a hospitalidade dele aqui Vai me dar comidinha Vou 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 cozinhar E eu menti pra ele Eu sei cozinhar tá gente? Era só pra ver se ele reagia Eu cozinho muito bem É? Vou cozinhar pra você É só um teste de machismo Só pra ver o que ele ia falar E ele passou Você viu E não vai comprar comida Comer assim Não vai comprar Mas ó Num próximo vídeo eu vou cozinhar pra você É isso É e você vai provar Vai ter coragem de encarar a minha comida? Claro Claro Pode vir aqui cozinhar se quiser No próximo vídeo Ah combinado Eu vim cozinhar aqui Aí eu vou vendar você e você prova Posso fazer umas comidas exóticas? Várias Então é isso gente Obrigada Fê Por me receber na sua casa Se inscreva no canal Se você gostou Me segue no Instagram RobobruConstantino Robotasco Vocês já conhecem Beijo E agora a gente volta Beijo Pro E agora a gente volta 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 Tchau.